eu pegaria o jux ah gato ele é né ai cara não rapaziada não pegaria o jux não eu vou fazer uma tatuagem segunda-feira vocês querem que eu faça a live da tatuagem eu só não vou mostrar a tatuagem ainda porque senão né temos forehead que copia fazer uma irl só vai ter isso na live e o pimenta já acabou já acabou por favor ele ia falar não aí mas uma chuva de pogo sempre aí é amanhã eu pimenta vou comprar um suporte de microfone isso mesmo senhoras e senhores vocês não vão mais ouvir o tec 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 e eu pimenta também vou comprar um monitor amanhã e agora eu vou conseguir ler o chat final mesmo tempo olha só para quem é raiz sabe que o pimenta ali o chat o pimenta fidável nunca fazia os dois agora em 2018 né começou agora aí já que o carnaval acabou a gente vai conseguir fidar e ler o chat é que ganha essa match up time ou gp é o nosso time tem uma composição bem boa para perder né xd tp aqui é bacana caveira bacana aqui no bagulho tiu live homenagem ao grátis e bora o cara eu tenho em assumir de e um árvore de ângulo já perdeu esse jogo já perdeu eu só vou jogar porque né cara olha que jogo mula cara ele não compra uma pique de árvore é vai explicar e aço em cima de 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 fizz mid é pedir para perder né eu sabia que eu devia ter pego brand top sabia unlucky e agora eu tô contra um gp certeza que o lecine vai me campar e o meu jungle vai ficar fazendo a jungle né e lost é mas eu tô de time dá para ganhar é só eu cagar certo aí no mapa que a gente ganha e o Yasuo fazer alguma coisa né não ser menos um ai ai é gente provavelmente o lecine vai me encampar eu não vou fazer nada mas esse é o meu foco morrer dez vezes para o meu time fazer alguma coisa lá no bote o tanto que eu morra dez vezes e a galera aproveite lá no bote tem problema eu seguro eu tô de timo o leite game eu vou cagar no barão vai ter uma teamfight e a gente vai ganhar eu eu sei que eu vou morrer eu vou ser campado eu vou morrer um milhão de vezes mas o meu bote tem que fazer alguma coisa o leite game eu garanto se eu grátis pegaria o jupes a pele era tá prédio o caralho tomei muito dano para os meninos Holy moly ah é sério eu acho que se eu corrisse para ele antes eu matava então puta que pariu unlucky por que eu forcei o flash do gp agora é só o meu jungle não ser uma mula gpf gp tp gp anos arrumei a playlist vai ser uma lançamento aí músicas de elevador 2018 só aqui na live do gratis 150 nariz e aí gajo vocês estão achando da minha galera para eles de elevador é muito bom jogar de timo ouvindo isso cara é como se eu não tivesse e aí 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 e como é que ele me viu invisível a pink me vê invisível unlock é agora eu vou cagar no mapa todo e é só a gente forçar teamfight aqui no barão né muito legais free game eu já vou fazer alguma coisa né eu vou mula ele é a jungle cara não joga comer cogumelo o cara tinha que ser jogador de aço né gente tinha que ser jogador de aço eu vou mula também gato mano ele é só pq2 3 e pq2 3 e pq2 mais time pq2 e pega boa aí quero não quero gul infeliz pegou mula querendo me dar blue eu morrer e pegar essa porra vou ficar nervoso cara cara eu tô dando um um pau nesse gp free Lane E aí caralho Eita joguei bem agora hein Eita foggy é esperto ele é E aí E aí e morri precisa vai 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 o leque gente tá fulbit eu tô jogando o jogo todo 1v2 cara que Django Mula ele não faz nada 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 assim não dá não tem como quando Django é mula é isso aí ele vai ter que carregar né vou cagar em volta do bar e a gente vai ganhar o jogo E aí E aí E aí e esse viu gente é só seguir minhas calças a gente ganha mais cicla grátis 150 nariz um oferecimento pimenta gente eu vou cagar tudo no bar agora vou dar uma calde barra a gente vai ganhar o jogo e olha o meu cocô dando dano cara você top dando do jogo certeza Tassuna Tassuna tá Tassuna 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 sou muito bom cara que time lixo tem quatro em mim e ninguém faz nada olha que aço mula cara eu desisto pelo menos isso né até que enfim a gente jogou bem mas eu tô carregando cara tinha quatro cara mid o que a gente tá 6 1 cara ela só deu KS eu tô carregando ela tá com puta suporte de mongol no bote cara qualquer debilóide que tá aí a 6 1 cara que time mula efece bem vindo a marca velha a gente vou ganhar jogo agora nessa play aqui ó vai passar um cara aqui eu vou ganhar meu Deus e aço e aço mula gente olha só o time eu vou esperar eu vou ganhar o jogo e a gente não espera a gente eu sou muito bom viu gente eu carrega o jogo enquanto isso e aço faz nada gente eu odeio jogar com aço tem um e aço tem um e aço no time ele tem uma azeitona no cérebro é gato ele é né mas Tassuna Tassuna jogo é nosso vou cagar aqui no barão EA GG cara é só a gente brigar no barão não sei porque eles não bote é vou carregar o jogo aqui viu só levar a torre gente eu sou muito bom Holy Moly Holy Moly Pai aço não faz nada meu Deus eu acho que eu vou fazer um rabadão 4 tá foto vou dar muito dano agora o grátis não faz rabadão grátis tá inspirado hoje gente é só fazer o barão eu caguei em tudo free barão gente eu sou muito bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí ai ai viu gente é só seguir a calma é gato ele é né hoje já dá para pegar diamante 4 cansei de ser challenge porque eu sou diamante eu era top 20 season 2 ai ai viu top dano eu ainda fui campado jogando joguei 2v1 eu digo mula não ajudou em nada top dano vai vai me deu menos dano que a dama me querem que eu explique como que a gente ganhou esse jogo e quem quiser é playlist né hoje hoje na melhor música de elevador o assenso instrumental grátis 150 nariz que ó que que eu fiz eu fui encampado top tomei um dois três quatro cinco seis dez ganks a única coisa que eu precisava é que o meu time fizesse alguma coisa no bote que a gente fez eu segurei dois tops e meu time ganhou o bote e o Yasuo fido 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 chegou na hora do jogo o jogo tava muito difícil que que eu falei gente mas o barão eu vou cagar em tudo e zero bichinho infeliz obrigado pelo sub seja bem vindo a barca velha o que que eu fiz eu caguei em todo o barão até já voz alguém tudo tem a cal de barão no time seguiu a cal a gente conseguiu uma ótima teamfight aqui no pimp estouro e ganhamos aproveitar até esse momento que eu tô brincando tudo para falar que eu gosto para caralho do grátis gosto da live dele não tem nenhum tipo de maldade essa brincadeira que eu tô fazendo gosto para caralho do nosso vovô aí da Twitch se tiver alguém aí que assiste ele acha que eu tô sacaneando tudo na brincadeira não tem intenção nenhuma de ofender ele e quem assiste ele tamo junto